Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal E sim cara, vou fazer uma parte 2 aqui desse jogo, por quê? Eu literalmente, cara, eu... Mano, eu não consegui zerar esse jogo, então por que não eu tentar jogar ele mais uma vez, não é? É isso mesmo! É, não é. Vamos lá, vamos lá começar com essa bagaça aqui, eu não consegui passar, mas essa eu vou tentar passar, velho. É mesmo, é? Pão! Ah, pelo que eu tô escutando, você já tá aqui, né? Ah, 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 ah. Eu não fui em nenhum lugar. Nenhum lugar que te interessa, amiga. Não é aqui, né? Onde é que é que eu tenho que ir? É pra cá, é pra cá. Beleza. Primeiro lugar. Boa. Vamos ver se... Eu não sei se ela vai vir aqui, mas é pra bom que ela venha, né? Você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Pô, você vai vir sim. Você vai vir sim? Ela vai vir? Você vai vir ou não? Hein? Hein? Vê aqui, danada. Aqui. Aqui tô eu, lindão. Olha só. Olha que bacana. Ah, aqui tá aberto. Beleza. Eu nem me lembro que aqui ficava aberto. Oi, meu Deus do céu. Você tá aparecendo aqui, tá? Pera, pera que ela me trola. Pera que ela me trola. Ela fica aqui no cantinho, velho. Eu levo um cagasco isso. Você me viu? Você me viu? Hein? Você me viu? Ah, ela tá em cima. Ela tá aqui. Quer ver? Ela tá aqui, né? Caralho, velho. É que eu tava correndo demais. Aí dá pra escutar. Pera aí. Quando ela fala isso, é porque ela me viu. Ou não? Desgraçada do cag... Só vem, filhona. Só vem, filhona. Ih, tu tá aqui, velho. Ih, ali, ali, ó. Só vem. Só vem. Só vem. OLEE! Ah, 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 ah. Onde é D2, velho? Onde é D2? Onde é D2? Onde é D2? Aqui. Ah. D2. A2. Eita porra da porra, não me assusta assim caralho! Desgraça! Ah, sua troll do caralho! Sua troll! 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 Sua troll do caramba velho! Do nada ela pega e vai na minha frente! Sua troll! Sua troll! Sua troll! Sua troll! Vai trollar o caramba com isso ai! B2 Que não é B2 cara! Onde é que eu quero ir? B2 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 D1 D1 B1 Fecha? Caramba! Eu quero morrer! B1 B2 B2 Aqui, aqui! Boa! Bora! 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 4 Acertou, ah miserável 4 Aí falta o número da frente, cara Sai fora Querida Por favor, vai cagar A3, aqui é o A3 Ah, não tem código aqui 6, 0, 4 Cadê o último código? Será que eu já peguei todas as chaves? E eu sei lá, porra Ah, eita porra Caralho, que susto, velho Apareceu na minha tala do nada Bom, na minha tala, minha tala Minha tala E aí, filhona E aí, filhona Ah, você vai ficar aqui atrás, né? E aí Será que ela me ataca? DJ Brasil Pode ser que vai Vambora Para de falar que tu é minha namor Divulga no Twitter DJ Azeite na massa, falando pra novinha Das casinha que tem minha